Fala galera, seja bem-vindo ao canal Rentabilização. Se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e copyright. E nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo, detalhadamente, aqui na tela do meu computador, vou te mostrar como você vai otimizar os seus vídeos no YouTube. Como você vai fazer as técnicas de SEO, para que seu vídeo seja mostrado quando as pessoas buscarem ele no Google e também no YouTube. E seus vídeos sejam recomendados através de outros vídeos. Com isso você vai ganhar mais visualização e aí com certeza você vai conseguir ganhar muito mais dinheiro com o Google Ads, se você já tem o Google Ads aí na sua conta. E ganhar dinheiro também vendendo o infoproduto, se você é um afiliado ou infoprodutor. Se você já é um inscrito no canal, deixa o like aí, dá aquele like para poder ajudar a gente, ajudar o nosso trabalho. Se você não é inscrito no canal, clica aí no botãozinho vermelho, se inscreva no canal, ativa aí o sininho para você receber as notificações sempre que eu enviar outros vídeos para você aprender muitas técnicas, muitas estratégias de marketing digital e vendas. Legal? Então, vem agora comigo na tela do meu computador, preste atenção nesse passo a passo para você conseguir otimizar da melhor forma possível os seus vídeos no YouTube. Bom pessoal, agora eu já estou aqui na tela do meu computador e vou te explicar passo a passo como é que eu faço para poder otimizar os meus vídeos. Vou te mostrar, vou subir um vídeo aqui e vou fazer o passo a passo para você entender e você começar a aplicar aí nos seus vídeos para que você consiga fazer um bom SEO, fazer uma boa otimização. E os seus vídeos apareçam aí no YouTube, nas buscas do YouTube, nas buscas do Google, beleza? Nos vídeos recomendados e você consiga, obviamente, ganhar mais dinheiro aí com as suas visualizações, seja com Google Adsense ou vendendo infoprodutos. Legal? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa, toda a galera aí que trabalha com vídeo no YouTube, ele já tem esse site aqui, já tem esse aplicativo aqui, que é o VideoIQ. O VideoIQ é um site que você tem todo o controle ali do seu canal, você sabe tudo a respeito dos seus vídeos, inclusive dos seus concorrentes, palavras-chave. Você pode também instalar a extensão aqui no próprio Google, beleza? O Google Chrome aí fica muito mais fácil. Então, o que ele faz aqui? O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, cadastrar aqui no site, instalar a extensão aí no seu Google Chrome, beleza? Beleza? É gratuito, ele tem o plano pago, que é muito mais amplo, né? Mas você não precisa usar, você só precisa usar o gratuito. Eu estou usando o gratuito, beleza? E aí, o que ele faz aqui? Vou dar uma olhada, só para você ver aqui, dar uma olhada aqui no meu vídeo aqui. Olha só, nesse vídeo aqui. Então, ele vai dizer aqui, ó, como que está a pontuação da sua otimização do SEO aqui, ó. Olha aqui, nesse vídeo aqui, no caso, está 70, beleza? Então, quanto mais perto de 100, melhor, beleza? Mas nada impede de você fazer uma otimização e ficar um pouco fraca, abaixo de 30, beleza? E você não ranquear. E você, mesmo com uma pontuação baixa, você consegue ranquear bem. Por quê? Porque existem outros critérios em matéria de SEO, beleza? Então, ele te dá aqui, ó, certinho a pontuação, conforme você vai otimizando o seu vídeo, né? Você vai otimizar o seu vídeo, vai subir ele e depois você vai ver, conforme vai passando o tempo, os dias, você pode voltar e ir melhorando ele para poder otimizar da melhor forma possível, beleza? E aqui ele te dá a lista de otimização do vídeo, ó. Ele fala sobre os títulos, as tags, ó. Se tiver um xizinho, porque não está legal, o título está muito longo, ó, muito grande. E aí você pode vir, ajustar, beleza? Te dá várias informações aqui do seu vídeo, olha que interessante, ó. As tags que você está usando no seu vídeo, né? E em qual posição você está, é... De acordo com cada palavra-chave, olha só. Tem um que eu estou na 27, 25, 15, 13, 16, 16, beleza? Mesmo assim, esse vídeo está com muita visualização, aqui, ó. 168 mil visualizações, 154 comentários, tudo isso aí, é... Faz parte da otimização do SEO, beleza? Aqui ele também te dá as tags do canal, as tags que você usa no seu canal. No caso aqui, usa o empreendedorismo, marketing digital, marketing de afiliado, Jordão Félix, beleza? E aí você tem todo esse parâmetro aqui, tudo... Essas informações do seu canal e do canal de outras pessoas, dos vídeos de outras pessoas. Aí você vai poder fazer aí uma análise e otimizar aí o seu vídeo da melhor forma possível. Então, como é que você tem que fazer? A primeira coisa, como eu sempre falo, é... Quando você for gravar um vídeo, antes de você gravar o vídeo, você precisa gravar um vídeo para poder ajudar as pessoas. Isso, o conteúdo desse vídeo, as pessoas já tem que estar buscando, beleza? Tem que estar buscando, tem que existir busca. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pesquisar. Então, a ideia que eu tive, eu pensei, cara, vou gravar um vídeo. Eu tenho pouco mais de 12 mil inscritos, né? Então, eu vou gravar um vídeo ensinando as pessoas como... Como elas... O que é que elas precisam fazer para poder ganhar os primeiros mil inscritos, beleza? Ou seja, um vídeo para quem está iniciando no YouTube. Aí, o que é que você tem que fazer? Primeira coisa, então, pesquisar se as pessoas estão pesquisando sobre aquilo. Você tem que buscar informações. Você pode buscar informações aqui no Google. Você pode buscar informações aqui no Uber Suget. Então, eu venho aqui no Google e faço a seguinte pesquisa. Como ganhar inscritos no YouTube. Para saber se tem gente pesquisando. Então, eu sei que já tem anúncio, tem vídeo falando sobre isso aí. Beleza? E aqui o próprio Google que ele me dá aqui. A pesquisa relacionada a como ganhar inscritos no YouTube. Tem vários tipos de pesquisa. E essas aqui são as palavras-chave, beleza? Mais buscada. Você pode também vir e fazer o que? Aqui na Uber Suget, né? Eu já até falei desse site em vídeos anteriores. Como ganhar inscritos no YouTube. Aí você vai buscar. Aí ele vai te mostrar aqui quais são as palavras-chave que estão mais buscadas. Se existe demanda. Se existe pessoas pesquisando. Se a gente pesquisa envolvendo essa palavra-chave. Olha aqui. Volume de busca. 1.300. 1.300 busca. Olha que legal. Dificuldade de SEO. 13. Que é fácil. Beleza? Então, dá para poder gravar um vídeo falando sobre como ganhar inscritos no YouTube. Aqui embaixo, a gente dá aqui várias ideias de palavras-chave. Como ganhar inscritos no YouTube. Site para ganhar inscritos. Que isso aqui você já pode usar. Você tem aqui a palavra-chave. E aqui você tem o volume de busca delas. Beleza? Então, como aqui é uma ferramenta que você pode usar gratuitamente. Ela te dá até um certo ponto. Se você quiser ver todas as ideias. Se você quiser ter mais recursos aqui nessa ferramenta. Você tem que pagar por ela. Beleza? Mas só a forma grátida já te ajuda bastante. Beleza? Então, depois que eu faço isso. O que eu vou fazer? Eu vou para o YouTube. Vou fazer a mesma pesquisa no YouTube. Como ganhar inscritos no YouTube. Para ver se tem os vídeos. Como é que tem os vídeos no YouTube relacionados a essa palavra-chave. Como ganhar inscritos no YouTube. Aí aqui eu vejo que tem vários. Vários canais. Vários vídeos falando sobre ganhar inscritos no YouTube. Ele vai me dizer aqui. O próprio vídeo aqui. Já vai me dizer aqui. A pontuação geral é alta. 62. Volume de busco 59. Competição baixa. Beleza? Ele vai me dar também aqui. As melhores palavras-chave relacionadas. Como ganhar inscritos no YouTube. Rec. Como ganhar inscritos. E como ganhar inscritos no YouTube rápido. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no primeiro colocado. Aqui no caso é anúncio. Anúncio não conta. Então eu vou vir no primeiro colocado aqui. E vou dar uma olhada. Olha que interessante. Deixa eu fechar aqui. Olha que interessante. Esse vídeo aqui está em primeiro. Aprenda a como ganhar inscritos no YouTube sem investir. Garantido 2020. Legal? Aqui ele está dizendo que o título está muito grande. Então se essa pessoa aqui no caso é o Matheus. Se ele diminuísse esse título. Com certeza o SEO dele ficaria melhor. E com certeza ele alcançaria mais pessoas. Porque está muito grande. Só que assim. Existe uma técnica chamada Copywriting. Beleza? Copywriting. Que é para você chamar a atenção das pessoas através do título. Então às vezes vale a pena você colocar um título maior do que o permitido. Beleza? Que fica fora da otimização. Mas que chame mais a atenção. Então por isso que as pessoas às vezes extrapolam no título. Então por exemplo a palavra garantido 2020. Que está a mais aqui. Com certeza chama muito mais a atenção. Então vale mais a pena. Legal? E aqui tem as tags. Todas as tags que ele usou nesse vídeo aqui. Olha que interessante aqui. Todas as tags. As tags do canal dele. Então o que você vai fazer? Você vai simplesmente. O que você vai fazer? Você vai vir aqui. Você vai pegar aqui. Ou você pode pegar um vídeo. Ou os três primeiros vídeos. E aí você pode copiar aqui as tags. Tem um caso que essa tag aqui está mostrando aqui. A classificação deste vídeo na pesquisa no YouTube. Utilizando essa palavra chave. Como ganhar mil inscritos. Em set. Beleza? Aqui ó. Mateus. Em dois. Que é o nome dele. Obviamente. Precisa o nome do dono do canal. Tem que aparecer aí nas primeiras páginas. Beleza? Então você copia. Beleza? E aí o que você vai fazer? Você vai subir o seu vídeo. Usando essas técnicas de SEO. Que eu vou te mostrar agora. Então vamos aqui ó. Então a primeira coisa que você vai fazer. Vamos vir aqui. Só para você entender. Primeira coisa. O título. Da sua postagem. Do título do vídeo. O título do. A headline. Então vai ser como. Vai ser como ganhar inscritos no YouTube. Beleza? Essa é a palavra chave. Só que aí eu coloco aqui. Sete técnicas infalíveis. Ou seja. Lembra que eu falei? Que às vezes é melhor. Você criar um título maior. Um pouco fora do SEO. Mas com a chamada bem persuasiva. Então. Como ganhar inscritos no YouTube. Ele é. Chama menos atenção. Do que como ganhar inscritos no YouTube. Sete técnicas infalíveis. Beleza? Então. É interessante. Você fazer isso aí nos seus vídeos também. A thumbnail. Que é a imagem. É a foto. Que aparece para as pessoas. Ela tem que ser chamativa. Ela tem que ter as cores fortes. Vermelhas. Amarela. Azul. Preta. Tem que ter as cores. Branca. Tem um contraste. E ter uma chamada bastante forte. Para as pessoas clicarem. E querem assistir o seu vídeo. Então se você não coloca aí uma thumbnail bem forte. Bem chamativa. O que acontece? É. Seu vídeo pode ser maravilhoso. As pessoas não vão querer assistir. Porque a thumbnail não vai chamar atenção. Entendeu? Então. Aí. Na thumbnail. No documento. No caso. No arquivo. De imagem. Você renomeia ela. E coloca lá o nome dela. Como ganhar inscritos no YouTube. No caso. No meu. Estou dando um exemplo aqui. Você coloca a mesma. Mesma palavra chave. Que você está usando. Né. No vídeo. Na descrição. Você coloca na thumbnail também. Na descrição. A primeira palavra. Vai ser. Vai ser o título novamente. Vou repetir o título. Vou repetir a palavra chave. Antes de. Antes de qualquer coisa. Como ganhar inscritos no YouTube. Sete técnicas infalíveis. Legal? Agora. Olha. Olha que interessante. Aqui que está. Uma. Uma estratégia muito boa. Eu peguei. Todas aquelas palavras chave. Já fiz. Né. Do que eu mostrei no vídeo. E já copiei para cá. Está aqui. Como ganhar inscritos. Como ganhar inscritos no YouTube. Como ganhar inscritos no YouTube rápido. Essas coisas. Beleza? E aí. Eu vou. A descrição. Que eu vou fazer aqui. Vai ser baseada nessas palavras. Então. Eu vou começar a fazer a descrição aqui. Obviamente. Eu vou cortar o vídeo. Para você não esperar muito. Né. Como ganhar inscritos. Eu vou começar assim. Muitas. Pessoas. Desejam. Ó. Desejam. Aprender. Mais ou menos assim. Aprender. Como ganhar inscritos. Né. No YouTube. No YouTube. Por isso. Por isso. Eu vou. Explicar. Nesse. Nesse vídeo. Passa a passo. Como. Como ganhar inscritos no YouTube. Rápido. Etc. Obviamente. Você não vai usar todas as palavras chave. Porque elas vão. Vai ficar muito redundante. A descrição. Mas você vai. Você tem ali. É. No YouTube. Uma opção de criar. Cinco mil. Cinco mil. Deixa eu colocar aqui. Só para a gente ver aqui. Cinco mil. Palavras. Na descrição. Legal. Então. Vou só subir o vídeo aqui. Para a gente poder. Deixa eu voltar aqui. Para a versão anterior. Para você entender perfeitamente. O que eu estou querendo dizer. Legal. E aí. Você vai fazer na descrição. De acordo com as palavras chave. As próprias palavras chave. No caso aqui. A própria palavra chave. Que vai vir para aqui. Para as tags. Onde você vai colocar as tags. São essas aqui. São as palavras chave. Que vai ficar na descrição. Então. As palavras chave da tag. Vai ser as palavras chave. Que vai ficar na descrição. Então. Eu vou vir aqui. Se eu só renomear. Para ele pegar o nome. O título. Então. O vídeo é esse aqui. Como ganhar inscritos. No YouTube. Beleza. Está aqui. Aqui. Lembra. Que eu já falei. Em outros vídeos. É o envio padrão. Então. Sempre que eu vou enviar um vídeo. Já está configurado. Para poder vir com essas. Essas informações aqui. E aí. Eu vou começar. Aqui. A minha. A minha estratégia. De descrição. Usando as palavras chave. Como ganhar inscritos. No YouTube. Aí. Eu vou. Pegar aquelas palavras chave. Vou colocar aqui. E aí. Eu vou. Com elas mesmo. Eu vou. Criando uma descrição ali. Que tenha. Que seja coerente. Com o vídeo. As coisas que eu estou falando. No vídeo. Mas que tenha. Essas palavras chave. Envolvidas. Beleza. Aí. Aqui. Você vê. Que eu já. Só me colocar a palavra chave. Já deu aqui. Sete pontos. Né. Aí. Eu vou vir. Com a miniatura. Também. A mesma coisa. Vamos vir aqui. Como ganhar inscritos. Lembra que eu falei. Que tinha que renomear. Você vê. Que essa miniatura. Ela tem. A palavra chave. Como ganhar inscritos. No YouTube. Só que. A thumbnail. A imagem. É diferente. Ó. Primeiros mil inscritos. No YouTube. É. Sete. Técnicas. Infalíveis. Então. Chama muito mais atenção. De quem? Das pessoas. Que estão começando. No YouTube. Ou que não tem ainda. Que não chegaram nos mil inscritos. Beleza. Então. Eu estou direcionando. Esse conteúdo. Não para pessoas. Que já estão há muito tempo. No YouTube. Né. Apesar que tem. Gente. Quem vai assistir esse vídeo. Se você tem muitos inscritos. Essas estratégias aqui. Muitas delas. Talvez. De repente. Você nem está aplicando. Se você aplicar. Você vai ganhar muito mais inscritos. Mas. Quem está iniciando. Essas estratégias. Vai ajudar. Muito. Então. Eu tenho que direcionar. Né. Mostrar. Para quem é o meu público-alvo. Quem é o meu avatar. Que são pessoas. Que querem. Que estão trabalhando com o YouTube. Né. Estão iniciando com o YouTube. E querem. E querem. Crescer o canal. Né. Ganhar mais inscritos. Beleza. Aí. Então. Aqui. O que acontece. Aqui. Eu vou fazer a descrição. Todinha aqui. Beleza. Fazer a descrição. Vou colocar. Aquelas tags. Pegue aqui. Então. Conforme eu vou colocando. Deixa eu só. Só para a gente. Deixa eu só deixar elas aqui. Né. Eu vou colocar elas aqui. Para a gente poder. E ir copiando ela aqui. Ó. Inscritos. Conforme você vai colocando aqui. A pontuação aqui. Vai aumentando. Dez. Está vendo. Ó. Ganhar inscritos. E você não precisa repetir. Aquela. A palavra. Como. Como. Como ganhar inscritos. Como ganhar inscritos. Fácil. Como ganhar inscritos rápido. Não precisa. Quatorze. Né. Não precisa. Senão. Eu ficaria muito redundante. Tipo. É. Como ganhar inscritos. Como ganhar inscritos no YouTube. Como ganhar inscritos rápido no YouTube. Como. Muito como. Né. Muito como. Muito como. Muito como. Aqui você tem cinco mil palavras. E aqui você tem ó. Quinhentas palavras. Então. Se você deixar muito grande. Você. Você. Você usa as quinhentas palavras. Beleza. Só que você usa o máximo ali umas. Umas. Dez. Doze. É. Palavras chaves. Inteira. Então. O ideal. O próprio sistema. Que ele diz aqui ó. Cadê. Ele diz aqui ó. Você precisa ter pelo menos. Colocar vinte tags aqui ó. Vinte tags aqui ó. Dentro de quinhentos. Beleza. Então. Aí você vai. Vou fazendo aqui. Vou configurando aqui. Vou dar um corte no vídeo. Daqui a pouco eu volto. Com ele finalizado. Beleza. Bom. Aqui agora. Como você pode ver. Eu já. É. Fiz a descrição aqui ó. Olha que interessante ó. Fiz a descrição. Consegui. É. Colocar. Olha aqui ó. Consegui colocar. Várias palavras chave dentro. Dessa descrição ó. Como ganhar inscrito no YouTube. Ganhar inscrito no YouTube rápido. Tá vendo? É. Inscrito no YouTube 2020. É. Inscrito no YouTube rápido. Ganhar inscrito. Olha só. No YouTube. Aqui ó. Inscrito no seu ó. Ganhar inscrito no YouTube pelo celular. Tá vendo? Inscrito no YouTube. Inscrito no seu canal. Então. É assim que você faz a otimização. Ou seja. Você usa. As próprias palavras chave. Que tá aqui. Dentro. Desse seu conteúdo aqui. 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 É. Isso aqui é o conteúdo padrão né. E aí. O que você vai fazer? Não. Ainda não terminou não. Então. Aqui eu vou só. Vou publicar ele. Tá. Vou publicar. Vou publicar esse bichinho aqui. E o que a gente vai fazer aqui. Para poder melhorar. Essa otimização aqui ó. Olha só. É. Já tem a tag né. Beleza. Já tem a descrição. Já tem o título. Título. Tambineio. E aí. Para poder você fazer um SEO. Eficiente. É. Você vai criar uma playlist. Tá. Criar uma playlist aí. Com o nome. É. Relacionado. Ao conteúdo que você tá gerando. Eu vou criar aqui ó. Na verdade. Eu deveria ter criado já. Acabei esquecendo. Como ganhar escrito no YouTube. Beleza. E aí. Eu não vou colocar. Tipo. Você pode colocar uns 2. 3 vídeos. Relacionado. A YouTube. Né. Você pode. É. Criar. A playlist. Tipo. Dicas de YouTube. Estratégias. Para crescer canal. Algo. Algo desse jeito aí. É onde. Na playlist. Quando você divulgar. Um vídeo. As pessoas vão assistir. Um vídeo. Um vídeo. Dois vídeo. Dois. 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 Você pode colocar. Quantos vídeos você quiser. Né. Mais uns dois. Você pode criar. Várias. Playlists. Com dois vídeos. Com três vídeos. E aí. Você consegue muito mais visualização. Tela final. Também. Você vai poder usar. Né. Tela final. Interessante. Se você. É. Por exemplo. Você gravou um vídeo. É. Como criar. Como ter mais inscritos no canal. Aí. Você grava outro vídeo. Como fazer SEO no canal. Que nem eu estou fazendo aqui agora. Então. Você pode pegar nessa tela final. Colocar esse vídeo relacionado ao outro. Entendeu. Sobre YouTube também. Enfim. Sobre o conteúdo que você está gerando. Card. A mesma coisa. Você pode colocar um card. Lá. E colocar um vídeo. Né. Você pode colocar mais um vídeo relacionado. Ou de repente. Você pode colocar. De repente. Se for. É. No final. Se você vir falar de um produto. Você pode colocar no card. Esse. Esse link. Desse produto. Beleza. Comentário. Também. Então. O que acontece. É. Comentário. Você tem que fixar ele. Então. Deixa eu voltar aqui. Cadê. Deixa eu vir aqui. Deixa eu editar. Olha. Que interessante aqui. O que eu vou fazer aqui. Beleza. Então. Aqui. O que acontece aqui. Olha só. Que legal. É. Como ganhar inscritos no YouTube. Então. O que ele deu aqui. Ele deu nota. De SEO. 73. Nota 73. Por que? Porque eu estou usando. Estou usando exatamente. O que eu expliquei para você. As tags do canal. As tags do vídeo. Beleza. Aqui. E aqui ele me diz aqui. Que eu preciso fazer o que? Colocar o cartão. Colocar a tela final. É. Colocar legendas. Né. Deixar um comentário. Responder um comentário. Compartilhar no Facebook. Compartilhar no Twitter. Adicionar a playlist. Né. E. Colocar um comentário. Fixo. Deixar um comentário. Fixo. Beleza. Então. Tudo isso aí. Eu vou fazer agora. Que eu vou deixar um comentário. Fixo. Aí depois eu vou fazer o que? Eu vou. Divulgar aqui. Lembra que eu falei aqui. Para divulgar. Olha. O Reddit. Então. Eu vou divulgar esse vídeo. Então. Aqui. Esse vídeo. Já. Já está. Já está. Uma boa otimização. Beleza. Já está. Com uma boa pontuação. 73. Só que. É. Com essas coisas que eu vou fazer agora. Que é colocar a tela final. Com outro. Para subir outro vídeo. Né. Colocar os cartões. É. A legenda. E deixar um comentário aqui. Quando. Quando tiver um comentário. Eu ir lá e responder. E usar a palavra chave. Beleza. O que é que vai acontecer? A pontuação vai melhorar. Vai aumentar. Beleza. E aí. Com certeza. Mais pessoas vão assistir esse vídeo. Beleza. Mais pessoas vão assistir esse vídeo. E aí. Eu vou conseguir. É. Mais inscritos no canal. Vou conseguir. É. Vender mais produto. Vou conseguir. Crescer o meu canal. Profissionalmente. De uma forma bem simples. De uma forma objetiva. Sem. É. Fazer muitas coisas. Sem fazer coisas erradas. Simplesmente. Fazendo um SEO bacana. Trabalhando com palavra chave. Né. Do jeito que eu expliquei aqui. Eu tenho certeza. Que você vai conseguir. É. Melhorar muito. A posição dos seus vídeos. Esse vídeo. Ele vai aparecer. Nos vídeos recomendados. Beleza. Então. Agora só falta fazer o que? Falta fazer essas coisas. Que eu te falei aqui. Que é. A. A tela final. E etc. E tal. Beleza. Então é isso aí. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. As pessoas me perguntam. Jardão. Faz um vídeo aí. Me pediram. Faz um vídeo. Explicando como é que você faz SEO. E tal. E etc. Então. Fiz esse vídeo aqui. Com todo carinho para você. Espero que ele te ajude de verdade. Beleza. E. Bora para a Ete. Vamos fazer. Vamos fazer a coisa acontecer. Vamos entrar na Ete. Vamos gravar vídeo. Vamos posicionar. Vamos ajudar outras pessoas. E vamos crescer aí. Profissionalmente. Aí no marketing digital. Se você gostou. Deixa aquele like. Para me ajudar. Beleza. Ajudar o nosso canal aqui. Se você não é inscrito. Se inscreve no canal. Vai lá. Se inscreve aqui. Tem um botãozinho. Para você poder se inscrever no canal. Aqui. Olha que da hora. Inscreva-se. Beleza. Se inscreve no canal. E. Ativa aí a notificação. Para poder. Você está sempre. Sendo notificado. Quando eu mandar outros vídeos. Um abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.